Os rótulos de alimentos e bebidas vão ficar mais claros em relação à presença dos principais ingredientes que causam alergias alimentares. A partir da nova resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os rótulos devem informar com destaque se o produto contém ou pode conter 17 tipos de componentes ou derivados, entre eles trigo, soja, ovos e leite. Essas informações devem vir escritas logo abaixo da lista de ingredientes com letras maiúsculas e em negrito. Segundo a Anvisa, com a nova medida a população vai ter mais segurança e tranquilidade na hora de escolher um produto. As empresas terão 12 meses para se adequar ao novo padrão obrigatório dos rótulos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda por Sônia Ruberti